Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Desiderio, sou consultor aqui da Home Muscle e nós somos uma empresa no ramo de suplementos com quase 10 anos de mercado. Já conquistamos mérito e respeito em todo o âmbito nacional. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre a creatina da Max Titânia. A creatina da Max Titânia consiste em uma creatina monohidratada, ou seja, ela tem uma alta qualidade de absorção, fazendo com que você tenha excelentes resultados extraídos da creatina, como por exemplo, o aumento de força muscular e também de estética, pelo fato de ele aumentar o volume da sua massa muscular. Ficou interessado? Acesse já o link que deixamos aqui na descrição e aproveite para já curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!